Olha, a sessão da Câmara de Vereadores de Carpina, aqui na casa do Dr. Murilo Silva, estamos com o vereador Júnior de Salete para falar sobre um requerimento que ele apresentou que trata da questão de iluminação pública. É um tema recorrente aqui de debate na casa e você já traz esse tema agora, não é a primeira vez, Júnior? Verdade, Maílson. Boa noite a todos, a vocês do Voz de Pernambuco. Eu sempre apresento requerimento dessa natureza, principalmente ali do Carneiro Leão, da Senzala, do Cajá, dos bairros aqui próximos. Na verdade, desta vez eu coloquei exatamente naquela área do antigo campo do Carneiro Leão, na área verde. Várias vezes a gente já colocou, já cobrou, já falei com o responsável da iluminação pública, a gente é cobrado lá no bairro que a gente reside e infelizmente até agora a gente não foi atendido. Então, trouxemos para essa casa essa discussão, o requerimento foi aprovado por unanimidade e a gente vai agora reforçar essa cobrança ao poder executivo para que a gente possa dar mais segurança ao povo do Carneiro Leão como também dos bairros ali adjacentes. Essa parte de iluminação pública naquele trecho ali do campo, é o posteamento das ruas ou você está querendo também que ilumine aquele canteiro central? O posteamento das ruas já existe, porém, com a iluminação precária, né? Precária. E a gente cobra para que ele possa melhorar. Mas, naquela área do campo mesmo, onde é a área verde, não tem iluminação, né? Não tem iluminação. Fica pouca iluminação na rua e nada ali naquele meio? Nada, nada, nada. É uma escuridão, as irmãs para ir para a igreja sofrem, né? Quem precisa sair à noite para a escola, para a faculdade, para o hospital se precisar, corre o risco, né? De um assalto, Deus o livre, ou de uma coisa pior. Então, a gente já pediu aqui várias vezes e a gente, nesta noite, repetiu aí o pedido para que a gente possa, de maneira bem respeitosa, ser atendido. É um pedido dos moradores, não é só do vereador Júnior de Salete. Então, não vamos perder a paciência, como disse o vereador Gaspar, vamos continuar lutando para que a gente possa entregar esse benefício ao povo de Carpina, mais precisamente, neste requerimento do Carneiro Leão. Um abraço, Júnior. Valeu, um abraço, filho. Valeu. Vereador Júnior de Salete falando conosco aqui após a sessão da Câmara de Vereadores de Carpina.